Pensa em mim, que eu tô pensando em você e me diz Porque eu quero te dizer vem pra cá Pra eu ver que juntos estamos e te falar Mais uma vez que te amo, pensa em mim Já aproveita e se inscreve aqui E ativa o xinho pra poder pegar Todas as novidades que eu vou lançar Então bora pra esse vídeo Eu tenho probleminha E aí, galerinha do Youtube, tudo bem com vocês? Galerinha, meu nome é Matheus Vinícius E hoje em mais um vídeo do canal do VidoPlay Lestrago um vídeo muito, muito, muito legal Pra vocês aí que tem um PC fraco Um notebook como eu E que quer jogar os joguinhos e fazer um Gameplay maneiro e tudo mais Mas não consegue porque o gravador gasta todo o seu FPS E aí você não tem como jogar e gravar ao mesmo tempo Vou dar pra vocês aqui uma dica Uma dica de pobre Bem legal Tá? Então já aproveita e já deixa o like Se inscreve no canal Pra não perder nenhuma novidade E ativa o xininho Xininho da alegria que deixa o pai feliz Tá? E é isso aí Bora lá pro vídeo, ó Bom, galerinha E pra fazer esse tutorial aqui Vamos precisar primeiro de uma coisa muito Muito importante Mas em primeiro lugar Tem que ter a porra da boa vontade Tá? Então vem falar Mas vai ficar uma bosta Já saí dando dislike aí Como se eu tivesse cubo dos seus problemas Não Dá like Que é uma ideia legal Já viu aquele curso farmacêutico? Quem quer consegue? Então Segue nós É... E depois vamos precisar aqui De algumas coisitas Agora de itens, tá galera? Primeiro Lógico Um celular, né? E Segundo Um PC qualquer Qualquer PC Né? No caso aqui eu tô usando um notebook Que não dá pra jogar e gravar Então tem que jogar ou gravar E aí você tem que escolher E aí é isso aí E Pra poder dar aquele suporte legal Daquele lance Maroto A gente vai precisar de uma coisa Pra poder segurar o celular Pra poder ficar gravando Porque jogar com o mouse e teclado Ficar segurando o celular Não rola, né galera? Não rola Então vai ficar queigou um doente aqui Pera aí Pera aí Ih, morri! Morri! Não Então A gente vai precisar de um negócio maneiro O que eu penso aqui É de um Suporte de smartphone Eu vou usar ele aqui Nesse um suporte bem simples Tem vários modelos e tudo mais Mas Ele é simples e é barato Galera Eu comprei ele por R$10 Tá? Eu achei ele ali sem querer R$10 E aí vale a pena comprar WhatsApp chato E aí Tem vários modelos, né? E vai de sua preferência aí Mas mais básico aqui Que dá pro gasto Que a ideia real é nóis Tem, é claro, também Outras coisas que você pode fazer Tem os tais Tripés Que você monta, né? Já vi já vários vídeos No YouTube ensinando Montar tripé com garrafa pet Tem como você comprar O tripé também Se você tiver o tripé Você compra adaptador Né? De rosca Pra poder encaixar o seu celular Tem várias coisas que você pode fazer aí Depende do que você já tiver E agora Vamos aí Pro que a gente vai fazer Bom, primeiro A gente vai encaixar O nosso tripé Né? Se você tiver um tripé Você deixa ele aqui Bonitinho e tal Se for igual o meu Com suporte A gente vai encaixar ele Aqui em algum lugar Pra poder ficar firme Vou encaixar aqui No meu armário Porque aí dá pra mim poder Deixar ele firme Aí encaixei ele aqui Agora é só colocar O celular aqui Cuidado pra eu apertar o botão Pera aí Agora você vai Colocar o foco, né? Vai colocar o foco Vai deixar ele bonitinho ali, ó No esquema De poder capturar tudo certinho Pera aí Aí você vai ter que desadaptar, galera Vai ter que se adaptar Vai ter que se adaptar Vai ter que ir mexendo Vai ter que ir mexendo Até ficar bom E pode desistir Maravilha Maravilha Aí não tô jogando O cara já morreu, ó Ó, já morreu E aí, galera É só seguir a vida aí Ficar feliz, entendeu? Aí você vem cá Compre um itemzinho aqui Básico aqui E vamos lá pra parada Eu vou pra cá E aí é só seguir o baile, galera É só seguir o baile Vai enquadrando Vai mexendo Vai se adaptando Que uma hora vai Hora dar certo E negócio de som De vídeo e tal Do computador Aí você configura manualmente Você mesmo, tá? Don't stop me perturbe Vou mirar aqui no meio Aqui, ó Prontinho Nossa, que coisa maravilhosa Não é uma coisa maravilhosa Olha o gameplay de qualidade Você já viu esse gameplay em algum lugar? Não, né? Não, né? Vou usar aqui já Um item de cura E não atrapalha em nada, galera Você pode jogar aqui de boa Aqui, até eu desumbro Com o volume aqui Que tá meio alto E... Pode meter o louco Que o negócio é bom O negócio é bom O negócio é bom Tô falando com vocês que é bom Segue o pai O pai é sinistro E agora, galera Pro vídeo não ficar muito enjoativo Eu vou fazer pra vocês aqui Um compilado Né? Durante meus testes Das melhores jogadas E gameplays Dos joguinhos Que eu joguei Fazendo o teste aqui Neste Meu procedimento Tá? Então bora lá, então Desde já Logicamente Deixa seu like Se inscreve no canal E é nóis Olha que louco Vai lá, vai Vai, vai Quá morri Quá morri Meu Deus Meu Deus do céu Galerinha, olha só Eu só tô com uma dúvida Do que acontece Se eu entrar em casa armado E atacar minha mãe Vamos ver se a gente consegue Fazer essa dúvida Que é agora Pra eu poder entrar em casa armado Eu tenho que estar com a polícia Na minha cola Pronto Está na minha cola Posso entrar em casa Vamos lá E aí Eu vou pegar só Esse kit médico aqui E vou atacar A minha mãe Que maldade Mas é só pra fazer um teste Tudo em caráter da ciência Tá? Deixa eu pegar um pouquinho De impulso A gente vai pra lá Pronto Pronto Morreu Só que aí Assim que ela levanta Ela volta Como se nada tivesse acontecido Olha que doideira Mano Nela eu não consigo dar tiro Que triste bosta Cruz 3, 7, 6, 6, 7, 3, 4, ... 5, 10, ... Boa A gente precisa Do time Acho que faltou o time Joguei mal Certamente que sim Mas Dá pra brincar Droga, 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 droga Fala com isso Calma Tem que tirar negras ali, velho Só vão morrer Não ousem entrar aqui dentro Seus bundão E é assim que se tem Uma família feliz Tira não Cadê ele? Ele tá na minha casa Olha que filha da puta Aí, cheguei Fiz um freestyle aqui, velho E agora eu vou ficar mais furioso Porque eu vou fazer Itens Que vão acabar com a partida Se liga na bait do pai Eita Ele vai dar ruim Deixa eu empurrar ali Vambora Corre, negado Não, não, não Fica lento, não Fica lento, não Boa Pronto Matei todo mundo Beleza Empurrei bonito ali É o que? Vou lá Diretaço E vão defender ele agora Olé Porrada 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 Calma aí Mania Mania Eu tô aqui Porrada Então eu tô indo assim Não Acerta nele Não Acertei Acertei Eu não queria ir bater Vai Vai não Ninguém nunca me viu Ó Ó Ninguém me viu Caralho Você sabe Essa locação Opa Ninguém nunca me viu Olha Pegando Pegando mesmo Na bunda Ninguém nunca me viu Né Para ele Problema todo É que o problema sou eu Ah Ativando minha cabeça E aí Quem vai querer encarar Você Nossa Que coisa linda Ó Agora metei demais Quem vai me dar um carrinho emprestado Você Não Você Moleque Moleque Tá me tirando Vé Tá me tirando Tá me tirando É isso aí Então vem Então vem Caralho Vira nele Espagabundo Vamo na sua cara Toma de esquerda De direita Ah Você vagabundo E aí Vai falar alguma coisa Seu merda Obrigado Não Mano 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 Vai morrer Vai morrer Joguei muito Mitológico Matheus Tem jeito não É o cara É o cara ali Tô querendo brincar Mas eu não tô afim de brincar Não mano Na moral Ninguém nunca me viu Vocês não vão ser Pringos Ah Parei Cheguei Sentado na calçada Tá ok Temos dinheiro Eu quero dinheiro Me dá dinheiro Me dá dinheiro Me dá dinheiro Agora eu vou na hora furtiva Ó Na furtividade Eu vou dar um peter Com aquela moça ali Ó Bem na cabeça Aí Bem na cabeça Daquela vagabunda Ali ó Tá conseguindo ver ali? Conseguiu ver não? Já tá indo Vai Nossa senhora Puta que pariu Quem falou Que eu não fui mito Agora mentiu Porque puta que pariu Mito demais Tem dinheiro? Não Ele ainda é pobre Ainda Me dá esse carro aí Me dá esse carro aí Porra Anda logo Sai daí Obrigado Me dá dinheiro Ele tem dinheiro Obrigado moço Eu contribuí aqui Com a nossa 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 instituição De qualidade De qualidade Obrigado aí Foi mal Eu tenho te matado É porque Era a única forma Uma forma mais Radical De te abordar Pra que você não Tivesse como recusar Entendeu? Ô moço Tem dinheiro? Moço Moço Ah moço Você não decepciona Cadê o maninho? Aquele maninho Tem dinheiro ali Tá correndo Tá devendo Tá bem moço Tá bem Tá bem Tá bem moço Ah moço Opa Deixei o maninho ali moço Você deixou cair Um dinheiro ali Vai precisar Pra poder ir pro hospital? Não vai não Muito obrigado Obrigado Cada ajuda aí É bem vinda Tudo bom Melhor Chora moço Tudo bem Com a senhora Será que é um band-aid? Tem dinheiro? Pra band-aid? Tem não Tem como De salvar não A senhora Não tem como De salvar sem dinheiro Olha o inhaço aqui Nossa Demorou muito É galera Não Não tô fazendo uma boa play aqui Com essa balhaça Qual é? E aí? Vai tomar seu cu Seu merda Me tirando Tá me tirando A cara dura Porra Aí não Tinha que nem pra ver Se eu falava alguma coisa Me falar com o chuteiro Tá me tirando o chuteiro Milhões Meus milhões Meus milhões Meus milhões Meus milhões Agora estou rico Estou rico Tá nadando no dinheiro Tá deixa eu pegar um carro aqui Não Ai Calma aí cuzão Aê Nossa Você é doido moleque Você é doido Fazer isso com o cara O cara é pica Nossa senhora Não viu isso não Não Vai acelerar essa merda Nossa Agora que você me machucou duas vezes O carro é meu Ah Vagabunda Peraí Cadê você? Falta aqui com esse celular Olha Olha O abuso Fique quietinho Opa Pegou minha bolsa Parei Tá bom Deixa comigo senhora Deixa comigo senhora Nossa que bosta Volta aqui Ele é graciado Ih Preciso nem pegar ele Olha o bundão Vou sozinha Ota aqui O Zé Droguinha Zé Droguinha Zé Droguinha Cadê a bolsa da mulher? Cadê a bolsa da mulher? Ah Morreu Deixa eu pegar De cima do seu Pronto Devolve a bolsa da mulher Devolve a bolsa da mulher Devolve a bolsa da mulher Ah Onde é que tá a bolsa da mulher? Ah tá ali Uh Ai Cai de boca na bolsa Uh Taradão de bolsa Peraí Dá um espacinho De volta E puu Peguei Peguei Tá Chega Chega Deixa eu voltar na mulher E entregar pra ela Quero ver que recompensa ela vai me dar essa arrombada Quinhentos real Olha no bordel Cadê a piranha É você? Quero te entregar essa merda Deve ser uma crise de consciência Deve ser uma crise de consciência Me deu 50 dólares Me deu 50 dólares Nessa vagabunda Deixa eu matar ela O que que eu faço com você? Nossa senhora Não vou fazer isso não Você tá na minha frente Tchau Obrigado Tô pronto pra fight Tô chegando Tô chegando no bicuda Tô chegando no bicuda Ai que bosta Se liga Deixa eu dar uma aula de gestão aqui agora Quem faz isso? Ninguém faz isso Quem faz isso aqui? Ó Ninguém faz isso Nossa Quem faz isso? Nossa O carro virou picadinho Vira 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 Caralho Ó O carro perdeu o osso Alguém empresta um carro? Um carrinho comum? Pode ser esse Não moço Fala puta Vamos ficar com essa merda Cadê o vagabundo? Valeu? Festa aí Não Tira na minha cara Vagabundo Seu merda Não Sai da minha frente Sai da minha frente Ih O carro já era já Nem peguei o carro Você não tá me tirando Nossa senhora Nossa senhora Vou morrer agora Já era Socorre nego Morreu Larga o telefone Viado Porra Olha aí Como é que desvia? Desvia Não vou fazer nada não Cusão Puta porra Brinca Quer brincar assim então Né? Eita porra Vai se fuder Pistola nem resolve Mata eu aqui Ô carai Nossa Olha o carro Mano Vai se fuder Mas esqueçaram de abrir comigo Polícia Vocês viram Tem nada a ver com isso Mas é isso aí galera O que vocês acharam da qualidade do vídeo Dá pra Dá pra Trazer mais vídeos Nesse formato Tá ruim O que pode melhorar Se tem algum software Algum Um aplicativo de celular Que vocês conhecem Que é bom pra isso Então Tudo isso É extremamente relevante Então deixa os comentários aí Do que vocês acharam Se vocês querem ver mais vídeos desse jogo Deixa o like Pra eu saber que vocês gostaram Pra eu ter de usar mais vídeos desse jogo pra vocês Deu no bando aqui pra vocês É lógico galera Não deixa de se inscrever no canal Vem cá no canal Se inscreve Ativa o chininho Ativa o chininho de notificação Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui Pera aí Ó Vem aqui no canal Se inscreve Ative o chininho Tchau Tchau